Música Boa tarde Boa tarde Boa tarde Hoje é quinta-feira Vamos começar a foto do nosso oração Vamos juntar as mãozinhas Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege, me guarde Me governe, me humine Amém Vamos cantar agora uma musiquinha Bem legal, vamos lá Pula a fogueira, iaia Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Pois essa fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, iaia Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Pois essa fogueira já queimou o meu amor Vamos para a nossa chamada agora, vamos? Jennifer Beatriz Geovana Guilherme Wesley Laura Carlos Renan Ana Cecília Pedro Pedro Miguel Eloísa Sofia Maria de Lourdes E Enzo Roberto Hoje nossa aula vai ser sobre leve e pesado Vamos fazer comparação do que é leve e pesado? Vamos lá Aqui tem uma cadeira Essa cadeira, ela é leve ou ela é pesada? Ó Ela é pesada, não é? Aqui agora O tijolo Ele é pesado, não é? Olha, ele é bem pesadinho Vamos ver aqui agora Ó O papel Uma folhinha de papel Ela é leve ou é pesada? Ela é leve, não é? Vamos fazer uma comparação agora Pega um pedacinho de papel E vamos pegar uma cadeirinha de casa Vamos lá Um mãozinha O papel na mão e a cadeirinha na outra Qual é o pesado? É a cadeira, não é? A cadeirinha é mais pesada do que o papel Vamos fazer aqui agora Vamos fazer aqui agora um teste na água O que afundar é pesado E o que boiar é leve Vamos fazer? Pronto A gente vai fazer assim, ó Vamos colocar O papel E a cola Vamos lá, tia Maria Qual é o mais pesado? Vamos ver Um, dois, três E já Qual é o mais pesado? É a cola Não é que a cola afundou A cola tá embaixo E o papelzinho tá em cima Vamos fazer de novo com outra coisa? Vamos lá Agora a gente tem uma caixinha de isopor E essa florzinha aqui Que ela é bem pesadinha Vamos ver Um, dois, três E já Ó Qual é o mais leve? É a caixinha de isopor Não é? Ela não afundou E a florzinha Afundou Tá vendo? Agora a gente vai fazer com o tijolo E a bolinha Vamos lá Um, dois, três E já Ó Qual foi que afundou? Foi o tijolo Não foi? O tijolo é mais pesado Que a bolinha A bolinha é leve E o tijolo é pesado Aqui na página 36 A gente tem leve e pesado Vamos ouvir esse trechinho aqui Vamos? Chegou o inverno Foi-se o verão Vamos trabalhar Plantar algodão Algodão é o quê? É leve, não é? É bem levinho Aqui, ó Tem alguns objetos A gente vai circular O que é leve Com lápis de cor vermelho E o que é pesado Com lápis de cor azul Tá certo? Então, o que é leve aqui? O algodão é leve? É sim E o giz de ser? O giz de ser é leve? É sim Então a gente vai circular Com lápis de cor vermelho E o carro? O carro é leve? Não O carro é pesado, não é? E a bicicleta? Ela é pesada também, não é? Então a gente vai circular Com lápis de cor azul Agora na página 37 Tem assim Agora mostre que você já sabe o assunto E marque um X Um animal mais pesado E circule o animal mais leve Qual é o mais leve? É o elefante ou é o passarinho? Olha o tamanho do elefante O elefante é bem grandão, não é? E o passarinho? O passarinho é bem pequeno Então qual é o mais leve? O mais leve é o passarinho E o mais pesado é o elefante, não é? E embaixo? E agora? Qual dos dois animais é o mais pesado? Pinte Qual é o mais pesado? É o macaco ou o hipopótamo? Vamos ver Olha o tamanho do hipopótamo Aqui Bem grandão, não é? E o macaquinho? Bem pequenininho Então qual é o mais pesado? O mais pesado é o hipopótamo, não é? Então a gente vai pintar só ele, tá certo? Então agora nossa tarefinha de casa é essa daqui Faça o círculo no desenho que representa o objeto mais leve O que é leve aqui? O espelho é leve? Não A xícara também não, ela é pesadinha E o algodão? E o contométrico? A gente limpou o ouvido, ele é bem levinho, não é? Então a gente vai circular ele Pinte o desenho que representa o animal mais pesado Qual é o mais pesado? Vamos ver pelo tamanho, tá certo? O gatinho O pato Ou o elefante? Qual é o mais pesado? Preste atenção e pinta bem certinho, tá certo? Então nossa aula deu já acabou, tá certo? Espero que vocês tenham gostado E lembre-se Fique em casa E estude com a gente E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau